Eu acho que todos estivemos lá dentro, tivemos medo, não é uma situação fácil, não foi fácil para ninguém e foi uma coisa que não é normal acontecer e aconteceu e foi muito bom para todos que estiveram lá dentro e que sabem o que é que foi aquilo, porque se vim de falar, as pessoas diziam que aconteceu aquilo, é normal, mas quem está lá dentro é que sabe o que é aquilo. Foram momentos pesados e muito tenso e eu também como era se calar dos mais jovens, também senti mais na pele isso, porque não me via jogar num ambiente como aquilo que se passou e não foi nada fácil para mim e mesmo pela minha maneira de ser, de ser uma pessoa calma, aquilo fez muita confusão, não foi, porque eu acho que não tinha condições para se jogar a final da Taça de Portugal. É que nós não tínhamos treinado, fomos treinar um dia e fomos para o jogo, ninguém estava com a cabeça no jogo, eu acho que na altura tivemos, acho que tivemos a falar sobre isso, se jogavam ou se jogavam, decidiram jogar e também compreendo, mas acho que se podia ter adiado ou se podia ter feito outra coisa, não estava na situação de jogar aquela final. Bruno, não vai ter responsabilidade em ter a situação que viveu, não está? A sua pergunta eu não vou responder, nada. Nem sobre aquele pouso que foi estúpido, você é o que foi utilizado, que ele escrevia que o Gelson de Trencovato tinha tido matado e desta forma, não daquela. Não, acho que essa para mim já passou. Sim, porque eu e o Bruno passamos desta situação juntos, ele decidiu voltar, eu não, mas nós passamos desta situação e ele sabe como é que o Magul muito teve que rescindir por fora, ele sabe que não foi por dinheiro, ele sabe tudo, então ele é a pessoa mais acertada para falar disso, porque ele sabe perfeitamente, e eu sei também o que ele passou, nós chegávamos no momento 4, na seleção, no Mundial antes de rescindir e nós sabemos o que aconteceu. E na seleção falavam muitas vezes sobre isso? Sim, sim, nós chegávamos quase a não dormir a falar desse assunto. Sim, sim, foi um ano difícil, dadas as coisas que aconteceram, foi difícil e quando fui para o Atlético, claro que eu fui com a intenção de jogar, mas o Atlético já tem, anteriormente já teve jogadores também que não tiveram uma boa prestação lá, porque é um clube muito difícil por causa do treinador, como todos já sabem, não é fácil entrar ali e jogar, e tem umas ideias que cada um não se adequavam ao meu estilo do jogo, porque é uma equipa muito defensiva e acho que foi essas coisas todas que resultaram em não ter sucesso. E ele me mandou uma mensagem, disse-me que queria para jogar na linha, porque achava que podia ser em contra-ataque e ia ser bom para mim, só que depois cheguei ali e fui jogar para a segunda avançada, então as coisas cheiram um bocado daquilo que eu pretendia e não correu bem para ninguém. Sim, senti muita dificuldade até para um jogador que é rápido, gosta de velocidade, de jogar de costas, não era muito bom, mas fiquei deslido, claro que qualquer jogador ficaria. Também depois de saber como é que aquilo já funciona, porque houve jogadores também de Portugal com muita qualidade, foram para lá, por isso não é fácil, nem um treinador fácil de chegar e rebentar logo na nossa cabeça de atleta. porque a experiência, achas que não foi definitiva? Não, porque eu sou o mesmo jogador e ainda continuo a ser o mesmo jogador, se as minhas características não se adequado ou não teve aquilo que a equipa queria porque não vai ser agora. Se o treinador é o mesmo, vai... Sim, porque o treinador também não vai mudar a sua ideia por causa de mim e eu também... Mesmo que você siga destes jogadores, o Dries, o nome dos jogadores, achas que mesmo assim que o treinador é o mesmo? Sim, não, não vai mudar a ideia do jogo dele e eu continuo a ser o mesmo jogador, por isso não é.